Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 né rapaziada vocês estão vendo essa imagem na tela que é de um dos jogadores embaixadores que foi escaneado e esse é o escaneamento já entre aspas em fase final né cara e basicamente já apresenta um pouco dos gráficos que serão levados para a versão final né mano é claro que até a versão final ser lançada ainda melhorias devem ser feitas mas essas imagens já ficam mais do que claro que agora me fez um grande avanço pelo menos em relação ao que foi mostrado no trailer no último mês em que eles disponibilizaram um anúncio oficial do game né cara mas e aí qual a sua opinião você acha que teve melhora ou não teve melhora em quesito gráfico né mano eu acho que teve né mano principalmente nos uniformes dos jogadores as faces já não fica tão evidente porque lembrando apesar dessa imagem que vocês terem visto se tratar de uma imagem um pouco mais avançada não é uma imagem finalizada né cara ainda assim está em produção em processo final então ainda será melhorado a sua textura no geral a sua face o seu aspecto de face devem sim tudo ser sofrer ajustes e é claro ajustes positivos até a sua finalização né rapaziada então apesar de na minha opinião estar bem melhor do que foi mostrado no trailer ainda pretende ser melhorado ainda mais já que não foi finalizado pela konami né rapaziada mas deixa aqui nos comentários a sua opinião você curtiu essas imagens que foram disponibilizadas até então outra coisa também bem interessante rapaziada vamos falar primeiramente sobre a possibilidade de termos option file no xbox porque o kimura falou oficialmente sobre isso e depois eu trago um vídeo falando sobre a possibilidade de termos também uma gameplay sendo disponibilizada de hoje para amanhã né rapaziada porque vocês sabem que hoje é dia 24 de agosto e amanhã estará rolando a game school na verdade se iniciar hoje pela noite a konami só irá comparecer com novidades do e-football no dia de amanhã né mano eu vou falar pra vocês se há ou não possibilidade de termos alguma gameplay sendo disponibilizada que é o que já seríamos de muito animador né galera e será mano elba que terá o option file disponibilizado no xbox a partir do próximo ano o kimura foi perguntado sobre isso na sua entrevista que ele deu e ele falou o seguinte né rapaziada primeiramente ele falou sobre ele foi perguntado duas vezes apesar dele ter fugido um pouco das perguntas das respostas para não dar um anúncio antes do previsto ele já deu a entender o que deve acontecer né rapaziada ele não falou com essas palavras vai ou não vai ter o option file para o xbox mas ele falou basicamente o que já basicamente já entrega tudo né mano já entrega tudo e os usuários do xbox já podem já tirar uma primeira ideia do que irá acontecer no próximo ano né galera como vocês sabem option file segue confirmado era uma dúvida da comunidade se teríamos ou não esse recurso disponibilizado principalmente para o ps4 para o ps5 que há anos anos temos esse recurso disponibilizado a grande dúvida era quanto ao xbox né cara que nunca teve option file para o xbox e com a chegada desses novos consoles a possibilidade de termos poderia ser alta né galera mas ao ser perguntado sobre isso a primeira pergunta foi a seguinte ele perguntou ele foi perguntado diretamente terá a possibilidade de colocar kits personalizáveis no xbox ele foi perguntado dessa forma ou seja será a possibilidade de colocar option file e ele falou aguarde que vocês terão mais atualizações ele fugiu da pergunta né cara ele não perguntou ele não deu a entender mas a outra pergunta já entrega um pouco mais né cara o repórter é claro muito inteligente ele perguntou de uma forma um pouco diferente né galera ele perguntou quais os recursos que terão o modo editar no xbox ele perguntou dessa forma né galera e o modo editar é claro como vocês sabem para o xbox e para o playstation 4 pelo menos no último ano tiveram recursos muito parecidos não tinha basicamente divergência nenhuma de um para o outro a única diferença realmente ficava quanto a inclusão de option file que era um recurso que tínhamos no playstation e não tínhamos no xbox mas fora isso era tudo muito parecido eu diria para vocês que não tinha diferença nenhuma fora isso né galera mas ele respondeu o seguinte ele não respondeu exatamente com essas palavras mas ele falou o seguinte ele falou que o modo editar e tal terá atualizações gratuitas como nós já vimos no vídeo de ontem e falou que em relação ao xbox que foi o que foi perguntado pelo repórter apresentará limitações em relação ao playstation devido aos hardware a limitação de hardware que o console oferece então ele deixou claro que o modo editar terá limitação em relação ao playstation né galera na minha opinião isso não deixa mais nada óbvio que talvez não tenha o option file no xbox por essas palavras do que muda né galera é claro que ele poderia pode sim porque não ter se referido a outras limitações só que levando em consideração o PS2 é difícil imaginar qual seria a outra limitação que teria no modo editar para o xbox que não fosse o option file né rapaziada porque todos os outros recursos eu acho que o crônico pode colocar sem maiores dificuldades ele falou que devido ao hardware da xbox que é bem mais limitado não oferece essa disponibilidade terá algumas limitações em relação ao playstation então é mano é o mesmo papo que a konami já apresentava nos outros anos do porquê não tem option file no xbox one eles falavam que era porque a própria microsoft não liberava esse recurso com medo do pirateamento do desbloqueio do console então basicamente é o mesmo papo ele falou que por causa do hardware do xbox ele terá limitação em relação ao playstation no modo editar então na minha opinião isso deixa nada mais claro que talvez não tenha o option file presente no xbox nem no xbox series e também nem no xbox one né galera então infelizmente é o que deve acontecer mas é claro que ele ainda não confirmou com essas palavras por isso que não não vamos já dar 100% de certeza uma verdade absoluta né vamos aguardar um anúncio melhor feito pela konami ou talvez eles só fizeram isso para despistar um pouco as novidades né cara porque as vezes o kimura dá uma dessas ele dá a entender uma coisa só que na hora do anúncio oficial vemos outra coisa completamente diferente né mano e talvez é claro que na maioria das vezes isso é feito de forma completamente intencional e agora e agora galera vamos falar sobre a possibilidade de recebermos uma gameplay no dia de amanhã porque como vocês sabem hoje é dia 24 de agosto e a konami já confirmou que irá comparecer a gamescom com o próprio football e terá trailer terá conteúdo muito bacana chegando nesses dias então amanhã já será o dia em que acontecerá tudo isso não tudo isso porque terão 3 dias de evento então podemos receber todos esses conteúdos no dia 25 26 e também no dia 27 de agosto mas amanhã terá início amanhã já teremos anúncios interessantes sendo feitos e por que que eu acho que pode ter uma gameplay sendo disponibilizada né galera porque já tem uma versão do PES que já está em testes tanto que vazou essa imagem que você está vendo na tela que os embaixadores quando eles se reuniram no set de gravação da konami para fazer os seus escaneamentos eles estavam jogando o PES tiraram essa foto deles jogando lá o PES em uma tvzinha como vocês estão vendo aí na tela então basicamente já tem uma versão do PES mais avançada sendo desenvolvida é claro que eles não estavam jogando o PES 2021 então sim se trata já de um PES 2022 já se trata de um e-football então talvez possamos ter alguma gameplay sendo disponibilizada dessa versão levando em consideração que todas as games com que a konami comparece com o PES temos algumas gameplays disponibilizadas como eu já alertei para vocês como esse ano o evento não será presencial é mais difícil de termos muitas gameplays se for realmente ter eu acho difícil já de ter porque talvez a konami não queira mostrar ainda o que está sendo desenvolvido porque o que foi mostrado já não foi muito agradável para a comunidade porque ainda não estava em processo final talvez eles ainda não queiram mostrar mas talvez se eles viessem a mostrar eles podem sim liberar uma gameplay de 5 minutos mas é mais difícil de termos porque como eu já falei milhões de vezes não são o próprio público que vai jogar porque na maioria das vezes as gameplays que são vazadas são do público que vai lá testa o jogo como esses jogadores estavam fazendo grava com a tela do celular e disponibiliza na internet mas esse ano só teremos gameplay realmente se a própria a konami disponibilizar a possibilidade de termos há possibilidade de termos mas são bem menores do que nos anos anteriores né galera então vamos aguardar porque só vai realmente disponibilizar se a própria a konami achar que a gameplay está boa porque eles não vão liberar uma gameplay porca como fizeram com o trailer né cara para causar um hype mais negativo ainda para a comunidade porque a galera apesar do trailer que foi disponibilizado no último mês ainda está com esperança de receber um jogo bom de um jogo melhor e se eles fizerem mais uma gameplay porca como eles fizeram com o trailer a galera vai ficar mais animada ainda é capaz de nem baixar o pé tá ligado é capaz de desistir completamente e ver mais uma vez algo muito negativo sendo mostrado por eles então é assim podemos ter o jogo já está em testes né cara como eu tinha trazido para vocês no último mês o jogo já estava em testes processos foram feitos para sua finalização e esses jogadores estavam testando a versão que eu não sei falar para vocês do que se trata mas sim já deve ser o próprio eFootball né galera e vamos aguardar porque é a possibilidade de termos sim uma gameplay melhor sendo disponibilizada no dia de amanhã ainda não tivemos nenhuma gameplay né cara só aquelas imagens de trailer então estou muito ansioso para termos uma gameplay da versão que temos atual né cara da versão que temos atual que já deve sim ser a que possivelmente será levada para a versão final levando em consideração que falta um pouco mais ou um pouco menos de um mês para o lançamento oficial do game bom rapaziada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido lembrando clica no gostei aqui abaixo também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação eu ficando por aqui galera também se cadastra aqui na OneXBagged aqui no primeiro link na descrição né cara e utilize o cupom que eu tenho certeza que você não vai se arrepender eu ficando por aqui até a próxima e falou oi 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 oi